Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, porque eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo tudo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquele que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquele que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, porque eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquele que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquele que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, porque eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo tudo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquele que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquele que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado porque eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo tudo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo agora. Eu não deixo nada para amanhã. Eu sou aquele que faz agora. Eu adoro acordar cedo. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu sou aquele que age agora. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo. Meu cérebro é programado para o sucesso. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios. Porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado. E adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado porque eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo tudo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sempre ao começo. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto